Pela original, posters, painéis, a parte de molduras, é uma loja completa, decorates, ao todo são 5 endereços. Isso, 5 endereços, todos em shopping. E a promoção de Natal, qual é? Nós estamos com uma promoção de Natal, fazendo tudo em até 5 vezes, sem juros. E olha, venha pra cá que você com certeza vai gostar do atendimento. Vamos mostrar um pouquinho a variedade de posters, realmente com diversos temas. Você quer presentear também, fica tão legal, é um presente original, né? Isso, nós temos muitas opções de posters, tem Miró, Monet, Renoir, vários, o que o cliente quiser. Bom, e eu quero saber como é que você está fazendo a promoção de painéis e telas, quantos que está saindo o desconto? Os painéis e as telas, nós estamos dando 15% de desconto. Agora, olha, aquela lembrança, você quer dar um toque especial na sua casa, venha conhecer esse decorates. Vamos mostrar um pouquinho. Esses quadrinhos egípcios estão saindo quanto? R$ 6,00. É uma boa lembrança, não é isso? E agora esses de Feng Shui, o tema de peixinho, R$ 10,00 qualquer um desses. Isso, e o de São Paulo também R$ 10,00. Aliás, são fotos muito interessantes, são detalhes, são presentes. Eu quero mostrar um pouquinho a variedade de molduras, o que você tem de moldura aqui é uma loucura, né? Isso, são mais de 400 opções, o cliente pode trazer o que ele tiver em casa para moldurar, que nós vamos fazer um serviço bem legal. Bom, espelho, quer fazer bisoteio, quer fazer jateado, todos esses orçamentos, o pessoal pode ir ligando, aproveitando essa promoção de Natal em até 5 vezes, não é? Em até 5 vezes. Você tem que conhecer, com certeza, uma loja perto de você, Shopping The Market, Shopping SP Marketing, não é isso? Isso. Internacional de Guarulhos, Vila Lobos e aqui no Shopping Tamboré, qual é o telefone? 4191 4018. Loja bonita, né? É Decorartes. Sua loja de quadros. É aqui.